Uma briga em família quase terminou em tragédia na zona norte da cidade de Londrina. Um homem foi atingido por vários golpes de facão, desferidos pelo enteado dele, que fugiu antes da chegada da polícia. Com a camisa ensanguentada, a cabeça e braço esquerdo com cortes profundos, o homem de 49 anos recebeu os primeiros socorros no interior da ambulância. Ele foi vítima de golpes de inchada, isso mesmo, aplicadas pelo enteado, filho da mulher com quem vive no Jardim Alto da Boa Vista, na zona norte, local onde ocorreu a briga. O rapaz, autor do ataque contra João Rogério da Silva, fugiu antes da chegada de uma viatura da polícia militar. Uma testemunha nos contou como tudo aconteceu. Segundo ele, os dois estavam armados, sendo um com uma enxada e o outro com um facão. E por pouco, não ocorreu uma morte no local. Rapaz é brinde de família. Por quê? Porque você viu, chegou, e disse que ele chegou mesmo, ia procurar com o rapaz, e daí os dois metem inchado no outro e facão. Mas foi abaixo de inchadado e facãozado, então? Foi, foi, foi. Eu não sei onde que o braço esquerdo não está quebrado. E o rapaz está muito machucado, o que fugiu, não? Não, não. Está fugido por aí. Mas acostumaram a brigar de jeito ou a primeira vez? Eu não sei. Para mim, já sigo a primeira vez, porque está com 60 dias que eu moro aqui. É? E foi feio o negócio, então? Nossa senhora, rapaz. Estão na rua aí, o pau quebrando e... O senhor, na hora, o senhor já deu a apartar? O que você deu a fazer o que? Não adiantava, não dá para apartar. Estavam os dois no pau e a mulher dele doente. Você precisa de ver que situação que é, velho. Na base do facão e da enxadada? Na bola do facão e da enxadada, é pei, 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 né? João Rogério, com vários cortes pelo corpo, foi levado para a Santa Casa de Londrina, já que havia suspeita de fratura em um dos cotovelos. Ô Rogério, você está bem, Rogério? Estou de boa. O que aconteceu aí, rapaz? Parceiro, depois na vez aí. Está bem, não? O Rogério está aí entrando na residência, ao lado da filha, que foi um pouco à frente, né? Foi uma ação repassada, a polícia militar aqui no local, é que os dois acabaram discutindo um sobre efeito de vida alcoólica. Na hora, uma confusão generalizada, a base de facão e também enxadadas. Foi desse jeito que aconteceu aqui no Alto da Boa Vista. Segundo os socorristas do SEAT, por sorte, os golpes de enxada não atingiram partes vitais do corpo do homem. Acabou fraturando o cotovelo esquerdo e a lâmina acabou pegando ali no crânio. Vai levar uma sutura no crânio, vai passar por uma avaliação radiológica. Provavelmente, se for constatado ali a fratura, vai ser de correção cirúrgica. Ali, pelo jeito, perdeu um pouco de sangue. Perdeu um pouco de sangue, a cabeça bastante vascularizada, mas na hora não encontrava-se sangrando e a lesão do braço doía bastante. Trouxemos rápido aqui para Santa Casa, já está em atendimento e vai passar por uma avaliação radiológica.